Pequeno agricultor, vê bem onde põe os pés. Eu sem ti não serei nada, tu sozinho nada és. Fazemos uma unidade para todos em favor. Vê bem onde põe os pés, Pequeno agricultor. Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo. A terra paga-me em vida, Eu pago a terra e morrendo. Pequeno agricultor, vê bem onde põe. Os pés, eu sem ti não serei nada, Tu sozinho nada és. Fazemos uma unidade para todos em favor. Vê bem onde põe os pés, Pequeno agricultor. Amém! Amém.